Então eu também não tenho cerveja. Ó. Então eu não tenho. Ó. Pronto. Viu? Você já tomou cerveja de manhã. Cerveja de manhã? Tomou? Tomou cerveja de manhã. Ah, que cerveja. Viu, que dia? Hoje. Hoje? Tomou caipirinha de manhã. Agora não. Agora é tarde. Tomou caipirinha. Tomou caipirinha agora é tarde. Agora quer mais cerveja? Eu pensei que eu tomei quase um litro de caipirinha. Tomou tanto assim de caipirinha no copo, ó. Ó, assim não foi mais triste. Meu Deus do céu. Chegou por hoje. Chegou. Chegou. Tá. O vento tá. Ah, você vai beber escondido. Eu vou levar tudo embora. Você vai levar uma cacetada baureira ainda assim. O que é só o que eu te falo? E por que você levou toda essa cerveja lá pra tua casa? Eu vou levar. Tá, então leva agora. Eu vou levar. Bebida, cerveja, não vai ter mais nada aqui. Vai, experimenta. Só experimenta. O primeiro que vai é esse corotinho aí. O primeiro que vai é esse corotinho aí. Esse corotinho aí pode ir, eu não bebo mais tiga aí. Ah, onde você bebe? Hã? Aonde você bebe? Nas garrafas. Aonde tá essas garrafas? Tá tudo cheio de garrafas aí. Você tá ligeiro, né? O primeiro que vai é o primeiro que vai ter visto, né? Eu nunca bairro.